Música Hora de Rainha das Noivas aqui no programa A Rainha das Noivas que é referência quando a gente fala em cama, mesa e banho E direto aqui da loja Conceito na 24 de outubro esquina Coquintino Bocaiuba Hoje nós vamos apresentar para vocês a linha Blend Elegance da Altenburg Quem assistiu o programa na semana passada viu que nós mostramos a cama da semana E a cama da semana tinha este Ededron aqui maravilhoso Eles são todos em plush e se vocês puderem ver, ó gente, eles tem um relevo, um desenho, tá? E essa linha Blend Elegance, ela está aqui na Rainha das Noivas da 24 de outubro Esquina Coquintino Bocaiuba em todos os tamanhos, em várias cores E a gente adquire o Ededron e os porta-travesseiros são avulsos Mas isso aqui é puro aconchego, uma super qualidade e uma super dica Para a gente deixar a nossa cama vestida nesse inverno com muito charme, muita qualidade e muito conforto E aí Então, vamos lá.